Essa aí, falando sobre liberdade de expressão, né gente? É uma questão aí que, às vezes, ela parece simples, mas ela não é tão simples assim, né? Quase que ela vem como limite, essa questão da responsabilidade, mas, de novo, a gente está falando de uma linha tênue, né? Tênue porque como levar o outro a perceber a sua responsabilidade em cima do que ele está dizendo, do que ele está falando, essa questão toda, né? São questões, às vezes, sensíveis e que eu penso que só a reflexão pode nos levar a um entendimento pleno dessa questão. Como a liberdade de expressão se relaciona com a liberdade de imprensa? Assim, a liberdade de expressão na imprensa. As pessoas, principalmente da imprensa, elas, como você falou no bloco passado, são pessoas públicas. Então, ela forma opinião. A pessoa que vê uma pessoa da imprensa, um jornalista, falando certas coisas, ela não, sabe, ela acaba mirando muito naquela pessoa ali. Ouve com outros ouvidos, né? Porque é um jornalista, porque é uma pessoa que se parte do princípio que ela sabe das coisas, né? Exatamente, é bem por aí mesmo. Então, é muito complicado uma pessoa da imprensa estar cometendo um erro desse, sabe? De estar falando essas coisas, mas ela tem uma coisa meio que ética dentro da área de certas coisas ela pode falar, certas coisas ela não pode falar, entendeu? Eu não vejo isso como cerceamento, eu vejo como até respeito ao público dela. É, cercear eu nem diria, né? A questão, o que que eu vejo nessa questão de liberdade de imprensa e liberdade de expressão? São coisas distintas. Uma opinião pessoal não pode se confundir, muitas das vezes, com um material produzido por um repórter. Muitas das vezes o repórter está reproduzindo algo que aconteceu, ele está narrando e talvez ele vá dar uma opinião. Mas muitas das vezes você não dá a opinião. Então, assim, o dever da imprensa é um dever de informação. E a liberdade de expressão é algo individual nosso. Eu vou falar isso, isso, isso do meu amigo. Ou eu vou falar isso do meu colega de profissão. Ou eu vou, sei lá, xingar o juiz. São questões diferentes. De qualquer ponto de vista. Porque, assim, obrigação jornalística é uma coisa. Liberdade de expressão é outra. Então, assim, muitas das vezes você pega um material que narra que esses escândalos aí, ah, Odebrecht, não sei o quê, não sei o quê. Porque são muitas empresas envolvidas em uma fraude, por exemplo. É o que está acontecendo aí na atualidade, né? Então, assim, o jornalista vai pegar aquilo e vai lançar na imprensa dessa forma. Ele não vai dar a opinião dele, ah, não, todo mundo, é isso, é aquilo. Não. Aconteceu esse tipo de fraude, aconteceu esse tipo de problema, prenderam-se várias pessoas e estão sendo investigados. Mas você acha que o jornalista ou essa figura da imprensa, ela não tem o direito de emitir a opinião pessoal? Claro que tem, claro que tem. E ela deve emitir a opinião. Mas, normalmente, são opiniões técnicas, de material tratado. E, assim, tem poucos jornalistas que se chamam âncora, né? Que tem esse direito de, talvez, na apresentação de um jornal, emitir um comentário sobre aquilo que está sendo. Aí você vê ali essa linha que você falou. É uma linha tênue. Está junto. Eu estou produzindo material, sou repórter, estou produzindo material, e eu não posso dar a minha opinião. Eu tenho que dar a minha opinião. Não, mas eu vou produzir aquele material. Se me for autorizado, eu vou dar. Eu vou ter a minha opinião. Eu posso colocar lá no meu blog, sei lá onde que eu quiser colocar. Mas, ali, naquela apresentação, não vai ter. Deixa eu colocar, então, aqui, duas situações. Como aconteceu na semana passada, né? Em relação ao jornalista da Rádio Bandeirantes com um pastor que teve aquela briga pela internet. Teve palavra, de certa forma, de baixo calão ali. Eu totalmente reprovei um pouco dos dois lados, entendeu? Mais do lado do jornalista, entendeu? A forma como ele foi super agressivo, não precisava daquilo. E também, ontem, aconteceu de duas emissoras estarem passando a mesma coisa, um assassinato ao vivo. Um, não, tem que matar mesmo, isso mesmo, tem que matar mesmo. O outro, isso os dois ao vivo. E o outro já reprovou. Então, assim, é complicado você ver um jornalista omitindo opinião, tem que matar mesmo, tem que matar mesmo, independente de quem seja. Aí, numa colocação também de uma opinião pessoal, eu fico pensando o seguinte, né? Você, um âncora, no momento que está apresentando um jornal, ele ali, ele tem uma palavra institucional. Ele não tem uma palavra pessoal. Exatamente. Não tem uma palavra pessoal. Ele tem uma palavra institucional, né? E o que ele disser é responsabilidade da instituição que ele está ali representando. Agora, nos seus blogs, nos seus instrumentos particulares, ele, óbvio, é ser humano, é uma pessoa, é um indivíduo, e ele tem a liberdade de se posicionar e dizer aquilo que ele pensa, essa questão toda. Mas, em muitos momentos, a gente tem que entender que o público precisa ser respeitado. Precisa ser respeitado e usar expressões, mas como foi usada lá pelo jornalista, concordo com você. Eu acho que os dois estão errados, aquilo terrível que aconteceu, minha opinião pessoal, mas, na mídia, falta de respeito com o público, especialmente falta de respeito com o público. Agora, queridos, eu queria, é porque o nosso tempo está correndo, eu também queria falar sobre essa questão da homofobia que está acontecendo, né? Que vem tanto sendo discutida aqui no Brasil, quase criando duas correntes, a gente tem cristãos, e o movimento aí dos LGBT, né? LGBT, gays, lésbicos e simpatizantes, tem as siglas aí colocadas, e isso vem se acirrando de uma forma que, às vezes, não dá para entender. Qual é a opinião de vocês sobre esses movimentos que vêm acontecendo, esse acirramento de discussões? Hoje, na Câmara dos Deputados, se encerram os debates aí para a questão da lei da homofobia, né? A gente precisa de uma lei para tratar de algo que já está na lei maior, que é a Constituição, regulando direitos e deveres de cada um? A opinião de vocês sobre isso? Na questão, nessa questão, eu acho que falta, acima de tudo, respeito de ambas as partes. Eu acho que, havendo respeito, tanto pelo evangélico, assim como tendo o respeito do evangélico pelo homossexual, as coisas já se amenizam, já fica muito mais, na minha opinião, mais fácil de ser resolvido. Há uma coisa muito acirrada, perdão, uma coisa muito acirrada, um querendo defender o evangelho, e se você não pode fazer isso, isso é contra, sabe, Cristo, e já o homossexual usando a religião para estar provocando e para estar aparecendo. Eu acho que, principalmente respeito, é a palavra que tem que ser colocada no meio dessa briga. A gente pode dizer o seguinte, todos são iguais perante a lei. Então, precisa de outra lei? Eu não considero que haja necessidade. Por que eu considero que não há necessidade? Porque nós temos diversas leis, além da Constituição, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal, que regula exatamente cada procedimento, cada ato infracional que venha a ocorrer. Além disso, você tem essa proteção constitucional. Então, assim, eu criar mais uma lei, essa quantidade de lei que já existe, não tem necessidade nenhuma. Então, o que deve haver mesmo? Deve haver respeito. Como bem disse o nosso amigo, tem que haver respeito. Se houver respeito, as coisas mudam. Porque, assim, o evangélico, ele busca descaracterizar isso, dizendo que ele é em prol da família, e a família é homem e mulher, etc. e tal, que não reconhece. Ok, não reconhece, mas a lei reconhece. A questão é essa, a lei reconhece. Então, essa questão já está superada. Por outro lado, o pessoal contra, que a gente poderia usar, os gays, lésbicas e simpatizantes, eles utilizam esse mecanismo e essa questão do evangélico ou do católico, ele não aceitar muito essa questão. Então, ele utiliza esse mecanismo como um mecanismo de afronta. Então, assim, não tem necessidade de haver dois campos em briga, um afronta o outro. É necessidade de todos se respeitarem e viverem a sua vida em harmonia, o que a gente poderia dizer. E tem representantes dos dois lados que ficam ainda acirrando esse tipo de briga, como um deputado e, às vezes, alguns pastores em redes sociais. Eu acho que são posições efetivamente individuais. Uma das preocupações que eu tenho atualmente é essa generalização que se faz. porque se diz que os evangélicos estão agindo assim, os evangélicos estão agindo assim, os gays estão agindo assim, os não sei o que estão agindo assim. E, na verdade, a gente vê, às vezes, indivíduos que estão buscando aquilo que a gente diria palanque para chegar, para tomar posições que mexem com os ânimos e trazem uma situação que ela não é uma situação que a Bíblia nos conduz, que a Bíblia nos ensina. A gente vê, às vezes, uma decorrência dessa situação é um pouco da intolerância religiosa que vem acontecendo no Brasil. Eu tenho absoluta certeza que, se Cristo estivesse aqui, Ele jamais atiraria pedra em alguém que está praticando é algo que é contra aquilo que a gente está chamando da religião. Até porque religião é coisa de homens. O Evangelho é coisa de Deus. E a intolerância religiosa. Nós, cristãos, falamos tantas vezes e sofremos com outros países que perseguem os cristãos e nós criamos defesas em relação a isso. Nós vamos repetir a mesma coisa aqui em relação a outras religiões ou seitas ou etc? Eu acho que isso a gente tem que ter atenção. Liberdade de expressão, direito individual. Que é limitado pela responsabilidade e pelo amor que a gente tem que ter pelo outro. É a minha forma de encarar. Eu vou para o nosso último intervalo e volto já já para as considerações finais de vocês. Tá bom? Intervalo. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim